Quando a gente solicita um cartão de crédito e é aprovado, começa a gerar uma ansiedade para tê-lo em mão. E nessa hora a gente pode estar um pouco perdido sem saber como acompanhar o envio dele. Se você tem dúvida e quer saber se é possível fazer esse acompanhamento, fica comigo nesse vídeo até o final que eu te conto. Mas antes eu quero saber se você já se inscreveu no nosso canal. Se você não fez isso, se inscreve porque assim você não perde nenhuma dica sobre o universo financeiro que com certeza vai facilitar o seu dia a dia. E dá para compartilhar com seus amigos, eles vão te agradecer. Antes de mais nada, é bom a gente reforçar aqui que o cartão só é enviado se ele for aprovado. Então depois que você receber essa notificação do banco com a aprovação do seu pedido, aí sim esse vídeo vale para você. Existem algumas formas de envio do cartão, ou por transportadora ou pelos correios. E quando o envio é feito pelos correios, a possibilidade de fazer o rastreio desse envio já é viável, porque algumas administradoras colocam na hora de postar o CPF de quem vai receber. Atualmente essa funcionalidade não é tão utilizada, porque algumas administradoras de cartão ainda não colocam, não fazem a identificação do destinatário colocando o CPF dele. Isso impede que o rastreio seja feito, mas alguns bancos já estão utilizando dessa ferramenta para que quem solicitou possa fazer o acompanhamento do envio do cartão aprovado. O Bradesco é um exemplo desses bancos. Ele já coloca o CPF do destinatário e com isso dá para você fazer o rastreio do cartão utilizando o seu CPF lá no correio, e eu vou te ensinar a conta. Ah, eu quero lembrar que assim, como eu citei o Bradesco aqui, é importante ressaltar que ele tem as duas opções de envio, tá? Por transportadora e pelos correios. O que vai fazer com que ele escolha qual é a melhor forma é a localização que o destinatário se encontra. Então se você estiver numa região onde a entrega vai ser feita pelo correio, aí sim você tem a possibilidade de rastrear o cartão, né? O envio do cartão e fazer o acompanhamento. E com isso acaba sendo mais fácil ter uma data prevista aí para recebê-lo no endereço que você informou na proposta. Para fazer o rastreamento pelos correios é muito fácil. É só você acessar o site dos correios e na própria tela principal clicar ali, selecionar a opção acompanhe seu objeto. Lá vai ter um campo para você digitar o seu CPF. Você digita e em seguida vai aparecer uma tela para você fazer o seu login. Se você não tem cadastro, clique em cadastrar, preencha o cadastro e aí vai aparecer em uma das opções para você criar um ID dos correios, que é uma identificação importante e sem ela você não consegue consultar. E em seguida vai criar uma senha de acesso. Toda vez que você entrar no site e fizer o login, essa senha de acesso vai ser solicitada. O que é importante? Preencher com atenção esse pequeno cadastro para que todas as suas informações sejam salvas de forma correta. Depois que você preencheu tudo e criou o seu ID dos correios e a sua senha, vai ser necessário acompanhar a sua caixa de e-mail, porque eles vão mandar uma confirmação, uma validação do seu ID por lá. E aí sim você vai estar liberado para fazer o acompanhamento e aproveitar outros serviços que os correios te oferecem. Apesar de poucas instituições utilizarem esse tipo de serviço oferecido gratuitamente pelos correios, a tendência é que isso aumente, porque dessa forma quem está solicitando o cartão pode ficar mais seguro durante o processo de envio. E aí, curtiu o nosso vídeo? Deixe o seu like porque ele é muito importante para a gente. Eu continuo descomplicando os bancos para vocês nos próximos vídeos. Até mais! Tchau! Tchau!